E vamos para a vitória! Salve, nossa filha! Alô, bateria! Alô, meu esponheiro! Alô, minha comunidade! Boa noite, meu povo! Alô, Zona Sul! Acadêmico da Cidade Alta chegando na área, gente! Na verdade, quando eu estava na minha casa, consertando uns cios, né? Eu sou um técnico de eletricidade, né? Mas eu conheço um pouquinho de som, de áudio. Eu estava emendando uns cios, quando chegou uma equipe lá na minha casa, me surpreendi, todos vestidos, com camisa amarela, vermelha, azul e branca. E aí, eu também entro, minha casa sempre aberta, você sabe disso? Aí, me convidaram para que eu fosse enredo. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, mas vocês acham que eu tenho história? Não, você tem! Digo, se vocês acham que eu tenho, então vamos cantar. Conversei com a minha família, tudo bem? Vamos lá? Então vamos! E é uma satisfação muito grande, mesmo porque o bairro do Educando foi meu segundo bairro. Eu cresci praticamente, nasci na Cachoeirinha, com menos de um ano fui para o Morro da Liberdade, no Morro da Liberdade cresci, mas a minha adolescência, devido à questão da escola, do Servida da Pajós, do Machado de Assis, estudei em meus dois colégios, fiz toda a minha base ali, né? E, enfim, a minha vida, jovem praticamente, 50% foi feita lá, foi vida lá. Amorei, brinquei, passeei, e nada melhor do que ser lembrado de uma comunidade que tem maior carinho, maior, apres, maior, enfim, maior consideração. Portanto, muito obrigado ao bairro do Cantos. O acesso A, que tem uma qualidade tão importante quanto tem o grupo especial, porque eles estão em ascensão, estão crescendo, e o sofrimento é muito maior. Eu passei por esse sofrimento com a Reino Unido da Liberdade, quando nós fomos blocos, quando nós fomos escolher que estamos segundo grupo, nós passamos por todo esse processo, eu entendo muito bem o sofrimento, e é por isso que eu digo, foram corajosos esses meninos por terem escolhido a mim, e entre tantos e tantos grandes nomes, poderiam dar um pouco mais de tranquilidade a eles, escolheram justamente o Liso. Nem diário nenhum para homenagear. Foram corajosos. Vamos contar essa história junto com a rapaziada. Eu quero agradecer aqui, meu querido amigo Neilo Batista, Osmir, Medeiros, que foram os caras que desenvolveram esse evento depois da proposta da Cíntia pela direção. O Otaneu, o Otaneu Silva, o Bosque, o Poeta, e também o meu querido amigo irmão, Neilo, o Francisco Ney, toda essa equipe, que fizeram essa samba linda, 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 linda. Vocês vão se mover comigo nesse samba. Eu digo, está desfinando, está sendo cantado e tocado em qualquer categoria do Carvalho do Brasil. Minha harmonia, meus compositores, minha bateria, minha comunidade, vamos desfilar com muita garra. Vamos desfilar com muita fé. Vamos desfilar na certeza que em 2015 estaremos na divisão especial do Carnaval Amazonense, porque este Carnaval será memorável. Carnaval memorável. Acadêmico da Cidade Alta. Na sequência do samba, Cidade Alta risca o chão de poesia. Salve o grande Ivan de Oliveira. A voz, que vem do morro. Daca o fogo, meu cavaco de ouro. Chega mais! 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 Música 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 Música